É como se tudo tivesse um sentido, mas não encaixa. Sabe aquela última peça do quebra-cabeça que você não consegue encontrar? É bem isso. Parece tudo tão bom, tão certo, mas ainda está, não é? Não sei. É um sentimento estranho, vindo do mundo do desconhecido. Aquilo que você procura um nome, mas não acha. Procura explicação, mas não tem. É só sentido e nada além. Já me perguntei o que falta, mas a pergunta ficou reprisando em minha mente. Como se ao mesmo tempo que faltasse algo, não faltasse nada. Já me perguntei se falta alguém, mas eu só pude responder. Não, não falta. Será saudades? É, talvez seja. Mas do que? De quem? Não me atrevo a responder. Seria mais uma pergunta sem resposta. Fazia tanto tempo que eu não escrevia, é como se o meu eu precisasse de um motivo para escrever. É como se fosse uma tristeza inventada, sabe? Algo que eu só estou sentindo agora, nesse exato momento. E na hora que eu me desligar disso, eu vou sentir mais alguns minutos. E depois vai passar. Eu procurei motivos para escrever e não encontrei. Talvez o meu interior tenha inventado um motivo para que a falta da escrita não fizesse de mim alguém realmente com motivos. Ninguém vai entender. As pessoas nunca entendem o que eu quero expor. Mas não faço questão disso. É um sentimento tão meu, que para mim pouco importa se vão ler ou não. Se vão se importar entender. Quero apenas isso. Tenho um vazio momentâneo que me permite se sentir e ser aquilo que quero naquele momento. Neste momento, agora, eu quero ser somente alguém triste. Não que isso me faça bem, ou que eu sinta falta. Mas é que eu preciso disso para encaixar as palavras uma a uma. Eu preciso desse sentimento, dessa coisa toda de me colocar no lugar de alguém, para que esse alguém se identifique. É você. Sabe você mesmo que perdeu seu tempo ouvindo até aqui? Você realmente procura resposta para alguma pergunta? Você realmente acha que eu posso te trazer alguma? Mas eu sinto ele dizer, sou apenas um ser humano e também tenho dúvidas. Talvez mais que você. Mas sou alguém que você talvez identifique. Pode não ser nesse texto. Porque como eu já disse, isso é um sentimento inventado. Mas já que chegou até aqui, leia lá atrás os textos passados. Tenha certeza que encontrará semelhanças e chegará a ponto de se perguntar, como ela chegou até aqui? Por fim, eu te digo, aceite o que é, não queira mais do que tem. E aceite o que vier. Se eu te servir hoje, amanhã vai servir. Aproveite a vida e dê valor a quem merece. Ah, e pensamento positivo. Acredite, isso funciona. E aí Amém.